Bem-vindos a Coco Mellon 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 Um fazendeiro tinha um cão B-I-N-G-O B-I-N-G-O Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Responda por favor Eu preciso Tanto do seu amor Será um casamento simples Sem carruagem chiquis Mas vou levar você depois Pra andar de bicicleta pra dois Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Que tal brincar Com esse lugar Vamos observar Onde nós vamos passar Coisas pra se olhar O que vocês veem? Uma águia! O que vocês veem? Um cervo! O que vocês veem? Um lago! O que vocês veem? Um arco-íris! É tão legal Poder passear E observar No lugar em que passar Coisas pra se olhar Já está chegando Já está chegando Ainda não, já está chegando Ainda não, já está chegando Que tal brincar com esse lugar? Vamos observar onde nós vamos passar Coisas pra se olhar O que vocês veem? Um cactos O que vocês veem? Uma bola de feno O que vocês veem? Pedras O que vocês veem? Um trem É tão legal Poder passear E observar no lugar em que passar Coisas pra se olhar Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Que tal brincar Com esse lugar? Vamos observar onde nós vamos passar Coisas pra se olhar O que vocês veem? Um celeiro O que vocês veem? Um moinho O que vocês veem? Uma vaca O que vocês veem? Um trator É tão legal Poder passear E observar no lugar em que passar Coisas pra se olhar Vamos ao ar livre e brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Subir na bola e pular De pressa até ganhar Subir na bola e pular De pressa até ganhar Vamos ao ar livre e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Pegar a corda e puxar 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 o quanto aguentar Pegar a corda e puxar Puxar o quanto aguentar Vamos ao ar livre e brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Entrar num saco e pular Entrar num saco e pular De pressa até ganhar Entrar num saco e pular De pressa até ganhar Vamos ao ar livre e brincar Vamos correr e jogar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Pegar um saquinho e jogar Tentando sempre acertar Tentando sempre acertar Pegar um saquinho e jogar Tentando sempre acertar Vamos ao ar livre e brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Pegar o bastão e correr De pressa o quanto puder Pegar o bastão e correr De pressa o quanto puder Vamos ao ar livre e brincar Vamos correr e brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer Aos patinhos por brincarem comigo A ovelhinha por me deixar feliz A o bingo por ir buscar a bolinha Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A mamãe por me fazer rir A mamãe por me fazer doces gostosos A mamãe por me colocar pra dormir Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A papai por nos levar pra viajar Ao papai por me ensinar a nadar Ao papai por cantar pra mim Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A quem quer agradecer A quem quer agradecer Agradecer Os animais por me divertirem na fazenda A casa na árvore pela diversão A todas as brincadeiras no parquinho Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Assim arrumamos nossa cama Nossa cama, nossa cama Assim arrumamos nossa cama De manhã bem cedo Assim nós lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim nós lavamos nosso rosto De manhã bem cedo Assim escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes De manhã bem cedo Assim nós vestimos nossas roupas Nossas roupas, nossas roupas Assim nós vestimos nossas roupas De manhã bem cedo Assim penteamos nossos cabelos Nossos cabelos, nossos cabelos Assim penteamos nossos cabelos De manhã bem cedo Assim penteamos nossos pedaço Assim penteamos nossos sapatos De manhã bem cedo Vamos! Vamos! Sapatos, sapatos Hora de usar sapatos Sim, sim, sim Eu quero usar sapatos Que bom Eles são bons pra você Sim, eu sei São bons pra mim Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou calçar Pisar, pisar, pisar Não vou parar Protetor, protetor Hora de usar o protetor Sim, sim, sim Eu quero usar o protetor Que bom Bom Ele é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O elefante quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou passar Espalha, espalha, espalha Não vou parar Não vou parar Barras, barras Você quer subir nas barras Sim, sim, sim Eu quero subir nas barras Que bom São divertidas pra você Sim, eu sei São divertidas, sim Veja, veja O macaco quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou subir Subir, subir, subir E não vou cair Escorregador, escorregador Que tal o escorregador? Sim, sim, sim Eu quero o escorregador Que bom Ele é divertido Sim, eu sei É divertido, sim Veja, veja O ratinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Eu vou escorregar Desce, desce, desce Não vou parar Balanço, balanço Que tal empurrar o balanço? Sim, sim, sim Eu quero empurrar o balanço Que bom O balanço é divertido Sim, eu sei É divertido Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Vamos balançar Empurra, empurra, empurra Não vamos parar Encha o seu balão de ar É só soprar É só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar A corrida vai começar 3, 2, 1 e vamos lá Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá A corrida vai começar 3, 2, 1 e vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar É só soprar É só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar É só soprar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Ipi! Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar A corrida vai começar Olé! 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 Vamos jogar, jogar E jogamos juntos É bom jogar, jogar Se jogamos juntos Olé! 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 Usar os pés, pés, pés Sem usar as mãos Usar os pés, pés, pés Sem usar as mãos Olé! 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 Olé Passar, passar, vamos passar a bola Então passar, passar, vamos passar a bola Olé, 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 olé Vamos driblar, driblar, driblar Vamos driblar com a bola Vamos driblar, driblar, driblar Vamos driblar com a bola Olé, 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 olé Vamos fazer, fazer, vamos fazer um gol Vamos fazer, fazer, vamos fazer um gol Olé, 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 olé Olé, 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 olé、 olé itu Olé, olé Olé, 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 olé Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O piano é tão grandão Você toca com a mão Assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violão tem seis cordas Você toca usando acordes assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A bateria marca o tempo Pés e mãos tocando juntos assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violino é bem agudo Você toca usando o arco assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A tuba grave vai soar Quando você assoprar assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Quando você toca a flauta Ouve as notas altas assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O xilofone percutindo E muitas notas emitindo assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal E ela é tão legal Uma gaita é pequena Uma gaita é pequena Mas o som vale a pena assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Com muita harmonia Tudo sendo feito na cozinha Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão O fogão Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Mini hambúrgueres e muffins Salada de frutas, fatia de bolo Mini hambúrgueres e muffins Salada de frutas e bolo Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Hora de ir Brincar na neve Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar Construir Construir Um boneco Construir Um boneco Construir Um boneco Na neve é bom Brincar Hora de ir Brincar na neve Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar Deslizar 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 Até embaixo Deslizar Até embaixo Até embaixo Deslizar Na neve Eu vou brincar Hora de ir Hora de ir Brincar na neve Hora de ir Hora de ir Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar Vamos jogar Vamos jogar Bolas de neve Jogar Bolas de neve Vamos jogar Bolas de neve Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar E patinar no lago Patinar no lago Patinar no lago E patinar no lago Na neve é bom brincar É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Vamos achar uma fruta vermelha 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 Vejam! Alguns morangos! É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Laranja! Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vejam, mexericas! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Amarelo! Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vejam, um abacaxi! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Verde! Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vejam, alguns kiwis! É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Coloridos qual cor nós vamos querer? Vamos achar uma fruta azul Azul! Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vejam, alguns kiwis! É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Que amor nós vamos querer? Roxa! Vamos achar uma fruta roxa Vamos achar uma fruta roxa Vamos achar uma fruta roxa Vejam, algumas uvas! Que hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos Que hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! João, José, Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada João, José, Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada Dada, 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 dada João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada Dada, 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 dada João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada O povo sempre diz Lá vai João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada João, José, Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada Dada, 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 dada João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João, José, Manuel da Silva Dada, 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 dada Dada, 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 dada Dinossauros viveram muito tempo atrás Nasciam de ovos assim Nasciam pequenos e cresciam muito Quais conhecem digam pra mim Tiranossauro Pteranodonte Parasauro Ultrasauro Estegossauro Triceratops Triceratops O tiranossauro é o melhor Que dá pra competir Com seus bracinhos e os deitões Pra morder e rugir Pteranodonte 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 É o melhor Não dá pra competir Porque tem um bico E longas asas Pra voar e rugir O parassauro O parassauro é o melhor Não dá pra competir Tem uma crista e um grande bico Pra mastigar e rugir Tiramossauro Pertanodonte Pteranodonte Tiramossauro Pteranodonte Muito tempo atrás Nasciam de ovos assim Nasciam pequenos e cresciam muito Quais mulheres sentigam pra mim Ah! Legal, quem é o próximo? O estegossauro é o melhor Não dá pra competir Com pescoço longo e grandes pés Pra pisar e rugir O estegossauro é o melhor Não dá pra competir Com placas nas costas Espigões na cauda Pra bater e rugir O Triceratops é o melhor Não dá pra competir Tem um adorno e três longos chifres Pra tocar e rugir Eu pulo na banheira Meu banho volta ao mar E bem limpinho Sei que vou ficar Então, com sabão, bolha já vão se formar Entro na água e começo a esfregar Lavo o cabelo Lavo o cabelo Lavo o cabelo Lavo o rosto Du, 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 du Despregar Lavo os braços Lavo os braços Lavo as mãos 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 Eu pulo na banheira Meu banho vou tomar E bem limpinho Sei que vou ficar Então com sabão Bolha já vão se formar Entro na água E começo a estregar Lavo os joelhos Tu, 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 tu Lavo os joelhos Tu, 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 tu Lavo os joelhos Tu, 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 tu Lavo os joelhos Lavo os dedos Tu, 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 tu Lavo os dedos Tu, 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 tu Lavo os dedos Tu, 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 tu Lavo os dedos Estou limpinho Tu, 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 tu Estou limpinho Tu, 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 tu Estou limpinho Tu, 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 tu Estou limpinho Meu bebezinho adoeceu Está com febre, mamãe percebeu Durma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu O nariz escorre, papai percebeu Durma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu Está com tosse, mamãe percebeu Durma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu Está resfriado, papai percebeu Durma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara feliz Faço uma cara triste Faço uma cara engraçada 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 Mexa os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara brava Franzindo sua testa Uma cara brava, uma cara brava Uma cara brava, uma cara brava Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço a cara de surpresa Com a boca aberta Cara de surpresa, cara de surpresa Cara de surpresa, cara de surpresa Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara fofa A melhor que puder Uma cara fofa, uma cara fofa Uma cara fofa, uma cara fofa Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Faço uma cara boba O mais alegre que puder Uma cara boba, uma cara boba Uma cara fofa, uma cara boba Uma cara fofa, uma cara boba Faço uma cara engraçada Faço uma cara engraçada Mexo os olhos, boca e o nariz Faço uma cara engraçada Sai! F macroeco a faculdade Facti fem star Fala fofa Fala fofa Fala fofa Fala fofa Fala fofa Fala like Fala Shebe